Domingo do Vinícius, Caleri, Caleri faz a finta, falta do Caetano, Caetano já tem amarelo, hein gente? No Campeonato Paulista, Odinei, contra o São Paulo também aqui em Itaquera, também foi expulso. O Paulo fez uma bobagem, Caetano agora faz outra bobagem, acaba prejudicando, não pode, está com o amarelo, você tem que tomar total cuidado. Se eu não estou enganado, o amarelo também foi no meio campo, também, por frear. Pelo que eu vejo aqui, Plácido pode me corrigir, só tem o João Pedro no banco, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma